Música Amigos, estamos na divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina junto ao rio Mampituba Música E eu e o parceiro Luiz, que está chegando agora aí, vamos percorrer toda a costa do Rio Grande do Sul, conhecer os faróis, todos os faróis da costa do Rio Grande do Sul. Música 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 Farol Capão da Canoa Música 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 Aqui é a lagoa do peixe que desembota no mar O nível está muito alto Não vai dar para continuar Vamos ver que voltar E talvez está indo tarde para amanhã continuar O nível é muito lindo Música 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 Este é o farol Conceição Música Aqui Estou construindo o farol E Antes da inauguração com o bordo Música 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 Música